Música Doação, o Laurinho já falou, de pessoa jurídica proibida, ainda alguém perguntou ao advogado. Mas é aquela que a gente já recebeu, a norma tá bem clara, aqui não pode. Tá certo? Não, tá, então, a norma tá bem clara isso. Ainda que, tá certo? Tudo bem, gente? Ah, mas eu recebi antes. Não posso. Tá? Esses empréstimos pessoais que a norma falou, é que tinha gente, isso foi notório, foi oficial, tinha gente pegando dinheiro com a agiota. Empréstimo. É sério. Ou em bancos que não são oficiais, não tem vários aí que emprestam dinheiro e tal. Aí a norma teve que colocar isso. Só pode pegar empréstimo se essa, ação financeira ou banco, tiver autorizado pelo Bacen. Mas eu disse, como é que eu vou saber isso? Esses que a gente vê por aí, né, são autorizados. Né? Gente, na dúvida, não vá pelo, assim, não vá pelo mais fácil. Pergunte antes, tá certo? E a destinação de 5% a 15% para as candidatas. Tá? Aqui não dá muito, não. Quando o assunto é nacional, mas a gente calculou, mas isso aqui vai dar quase nada. Menino, não dá nem para comprar batom. Porque não dá. É pouco, porque de 15 a 10, de 20, vai dar muito pouco, né? Não dá nem para começar a campanha, tá certo? Tudo bem, gente? Dá aqui alguma dúvida? Que isso aqui que a gente faz. Vamos lá. Aqui a doação financeira, o Lauro já falou, né? Até 1.104,10. Só pode, se for maior, igual ou maior, transferência. Não falou nem cheque, vocês repararam? Falou em transferência bancária. Cuidado com isso, porque algumas pessoas achavam que o cheque vale. E eu também não entendi por que o cheque não vale. Porque se eu tenho um extrato eletrônico do Banco Central, eu tenho uma contraparte, eu não entendi por que o cheque não vale. Porque o banco está me dando essa contraparte. Mas vamos pela norma, tá certo? Até, Joel, para questionar isso aí, por que o cheque não vale? Porque o cheque não é laranja, tá certo? Ah, mas aí, o que pode ocorrer, porque parece que o cheque tem uma transação lá do direito empresarial, né? Do endosso, né? Daqui a pouco o cheque já não é do cara, já é de outro, do outro, do outro, do outro. E aí está lá na milícia o cheque, né? Isso. Está certo, gente? Talvez tenha sido isso. Essa sucessiva que causou dúvida. Quando ele falou assim, doações sucessivas no mesmo dia, né? Tem que também ser feita em transferência bancária. O que nós entendemos assim, eu falei com os oito tribunais regionais, é que esses sucessivas, não sei se você entendeu assim, Laurindo, mas igual, superior a 1.074. Porque alguém entendeu assim, não, é 200 mais 200, não é sucessiva? Tem que ser transferência eletrônica. Mas não foi isso que nós entendemos aqui no Rio de Janeiro. Então, se for sucessiva, até 1.074, pode ser em espécie ou cheque. Está certo? Então, todo dia o cara vai lá, imagina, né? Está certo, gente? Entendeu esses dois que saíram mais perigosos para a norma? É o que vai dar mais problema? Vamos lá. Isso é interessante. Candidatos não podem doar lá. Olha que interessante. Recursos para aquisição de bens e serviços a partido político. Manutenção, o que é isso, gente? O partido tem a manutenção dele, não tem? O dia a dia. Esse dinheiro o candidato não pode estar voltando para o partido político. Entenderam isso? Ou seja, o candidato só tem que doar para a campanha. Tudo bem? Foi bem claro? É assim. O candidato só pode doar para a campanha. Pronto. Ah, mas o que é doar é que nós estamos pensando em botar um ar-condicionado lá no partido político, para as reuniões. Não pode. Está certo? Deixa sobrar o dinheiro, no final passa como só de filhos de campanha. Viu como é que tem uma erisão política perfeita? Está certo, gente? Isso não é fraude nem nada. Deixa sobrar o dinheiro. Está certo? Vamos lá. Proibido utilização do recurso do fundo para a multa, para a atualização monetária. Qualquer inadimplência, isso já vem construído há mais de seis anos, saiu. Está certo? Saiu o filho. Ou seja, o fundo partidário, que é um recurso público, não pode custear a mora do candidato ou do partido político. Isso, na pessoa de contas partidárias, já há tribunais que ficam martendo sobre isso. Você não pode ficar pagando multa. Já recebeu o dinheiro. Outra coisa, diretórios, quem trabalha com contas anuais. Por exemplo, Maurício é contador do partido. O partido não tem dinheiro agora para pagar o Maurício. Contas a pagar. Está certo? Contas a pagar. Só que aí o Maurício vai e dá entrada lá no cartório para o partido. Então, o partido ficou devendo o Maurício. Isso, o valor do cartório não pode sair do fundo partidário. Porque ficou assim, adiantamento de numerário, ficou reembolso. Então, reembolso não é permitido para fundo partidário. Como também não é permitido, presidente de partidos ou secretário, tesoureiro, contador, pegar o carro próprio dele e usar para o partido e cobrar pelo carro. Isso acontece, gente. Não pode, porque o nosso dinheiro não é para isso. Vocês estão entendendo? O que questiona o quê? O PDT, por exemplo, quer alugar uma vaga lá no Menezes Corte. Se aquele carro está nas atividades do partido, pode. O que não pode é... Até porque, geralmente, quem é presidente do partido e tudo, deputado e tudo, já tem a sua vaga cativa lá na LERJ e tudo. Está certo? Tudo bem, gente? Cuidado com essas questões. Fundo partidário é coisa séria. Multa por propaganda antecipada. Quem vai arcar com isso? O cara não é nem candidato, então ele não pode falar que aquela multa é de candidato. É simples. Essas coisas a gente interpreta assim rápido, entendeu? Se é antecipado ou pós-antecipado, não tem por que falar o quê? Despesa de candidato. Assim, não sei se a gente vai falar já, já a gente vai falar. Está certo? Então, cuidado com essa multa. Essa despesa que ele falou, que o candidato pode estar lá. Vimos agora, obrigado, vereador, por limpar a nossa rua. Aí, daqui a pouco, é multado, propaganda antecipada. Isso aí não engana ninguém. Aí, mas vou pagar quando eu tiver o dinheiro da campanha. Não pode. Está certo? Limite de gasto para contratação de atividade de militância, mobilização de rua. Lá tem um negócio de percentual, não é isso, Laurindo? Por que eu não quero saber disso? Porque já vai sair uma norma do TSE explicando qual é o valor. Está certo? É tudo assim, muito fácil, gente. Qual é a vantagem do TRE? Porque a gente está sempre antecipando o problema. Está certo? Contas bancárias distintas. Gente, alguma coisa assim... Desculpem, tá, gente? Alguma coisa assim, a coisa foi... Vamos lá. Vamos aqui ao próximo. O candidato deve informar ao banco a conta bancária do partido político. Para que serve isso? Não tira o copiano que a situação está errada. Depois você vai me sacaneando. Eu sei o que você quer fazer comigo. Olha só, gente. No ato que o candidato... Instruam aí, por favor. Eu sei que vocês vão estar com o candidato um pouco depois. No ato que o candidato for abrir a conta bancária... E aí, os órgãos partidários, é bom já divulgar essa conta. A conta que vai entrar a sobra de campanha. Porque, gente, o que sobra de dinheiro no banco, que o partido não pega, não está no gibi. Candidaturas. Nem o candidato vai buscar e nem o partido cobra. Mas na prestação de conta vai faltar isso? Não. Ficou lá, assim, ele já deixa lá. Não, mas às vezes, assim, o cara faz assim, ele vai assim, ah, isso aqui vai ter um encargo de bancário, porque ele tem cheque, alguma coisa e tal. Aí ficou lá sete, oito reais. Isso vai somando. Teve um partido que tinha quase dez mil para pegar. Certo? Então, por favor, informem isso. Está certo, gente? Beleza? Entenderam isso? Ah, mas... E se o dinheiro for de fundo partidário? Segura, Maurício. A sobra de campanha é o seguinte, se o candidato receber do partido dinheiro do fundo partidário, se sobrar recurso do fundo partidário, tem que voltar. O que vocês falam? O candidato, por favor, caixa esse dinheiro, porque... Mas tem que informar a conta bancária a ele. Está certo, gente? Tudo bem? E esse dinheiro que volta tem que voltar para a conta do fundo partidário? Do fundo partidário. Do fundo partidário. Dinheiro que o candidato recebeu do fundo partidário tem que voltar para o fundo partidário. De outros recursos, volta para outros recursos. Está bom, gente? Está? Aquilo aí eu já repeti, né? Dispensa de comprovação, seleção de bens imóveis e entre candidato, aquele caso que eu falei do Santinho, né? Beleza? Agora, esse ano, nós estamos com probleminha. Não temos pessoa jurídica, que é praticamente 80%, 90% da... Esse ano vai ser vaca magra, assim, em termos de contas, né? Só tristeza, né? Vamos lá. E aí, por último, vem aquela tal de prestação de contas simplificada. Alguém entendeu isso? O que é simplificada? Ela não é simplificada em nada. Não. É o seguinte, a simplificada, ela só deixou de cobrar um documento. Ou seja, são os documentos relativos à dívida de campanha. Só foi isso, gente. O resto, o candidato tem que apresentar tudo. Então, assim, eu não sei como é que o sistema vai sair. Pelo que eu entendi, vai ser a análise que vai ser simplificada. Vai ser simplificada para mim. Agora, para vocês, você tem que apresentar toda a documentação, essa é a tudo da dívida de campanha. Elidio. Oi. Elidio. Já há alguma previsão do TSE quando vai estar pronta a primeira versão do programa? Não, porque, como é notório, a equipe técnica do TSE está envolvida com a apuração, com a investigação criminal desses partidos, PSDB, PT, PMDB. Então, eles estão fazendo assim, estão fazendo lá todo um... Entendeu? Não, estou falando esses que estão... Gente, ninguém bate. Ninguém bate quem... E outra coisa, sempre assim, às vezes eu dou o exemplo... Exemplo não, isso é fato, tá, Vanderlei? Isso é fato. Mas não quer dizer que o PDT nacional, a mar aqui é regional, tem a ver com isso. Eles são independentes, está certo? O PT lá da nacional, ele pode ser o que for, mas, que não, eu não sei se é, mas o municipal... Está certo, gente? Mas está com... Está, Vanderlei? Então, eles vão demorar um pouquinho. Já era para cinco, já está quase pronto. Talvez em junho, mas tão logo tenha, né? Você vai ver lá, mas eu informo aqui para o Nelson. Ou para vocês também. Está certo, gente? Tudo bem, gente, até agora? Então, a simplificada, não tem nada de simplificada. Vocês vão ter que lançar todos os dados, né? Já não ocorre com a parte da ausência, né? Quando o imposto de renda fala que é a simplificada, né? É simplificada que fala, né? É simplificada, porque você não precisa botar gasto de despesa. Mas o nosso não está com isso, não. Até porque o valor também é alto, né, gente? 20 mil. 20 mil. É porque 20 mil, ou naquele município, que tem 50 mil eleitores, né? Não, é até 20 mil, é um tipo de limite. Vocês entenderam a simplificada? Quem arrecadou ou gastou até 20 mil reais, vai apresentar... Vai, é obrigatório. E como a ausência? Partido que não tem movimentação financeira ou arrecadação de bens, não é... Ah, mas eu vou escolher entre a ausência? Não, tem que ter ausência. E também para o candidato, ele é obrigado a apresentar a simplificada. Eu já nem sei se o sistema vai bloquear, né? Está certo? Vai bloquear porque é a simplificada. Não é outra, não tem a norma... Estou bem claro, deverá ser simplificada. Certo? Isso. Ah, tá. Acabou? Assim, assim, essa parte mais chatinha. Isso, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, né, isso aí são aqueles relatórios que vocês vão ter que apresentar. Lembra? Já pintou mais um agora, né? Relato. Vocês entenderam isso? Esse relatório financeiro de campanha? A cada vez que vocês arrecadarem, vocês têm 72 horas para informar a setoral. Como é que vai ser? Eu não sei, porque depende do sistema, né, Vanderlei? Eu quero acreditar que você, assim, você gravou a informação, deseja transmitir, aí você transmite. Só que a cada três dias, o contabilista vai ter que estar, né? Lembra dos honorários? Entendeu, gente? Nem relógio, mas nem relógio de trabalho, porque tem... Não é, porque, assim, eu quero acreditar que quando vocês cobram, cobram o justo, mas também oferecem o melhor. E se não souber, está na dúvida, vai lá no Elidio, lá. O que não pode fazer besteira. Quem me chamou? Quem levantou a mão? O Joel não sai de lá. Esse relatório financeiro de campanha, vocês vão ter que informar a movimentação financeira no processo de 72 horas. Está certo? E, em contrapartida, eles tiraram uma parcial. Só vai ter uma parcial. Em 2014, eram duas. A pergunta é para que eu quero fazer. É porque... É porque no relatório financeiro de campanha só tem os recursos recebidos. Entendeu, gente? Não tem o gasto. E no parcial, eu já começo a ver, né? Como é que foi essa questão? Tudo bem? E outra coisa, cuidado quando vocês interpretam que o candidato teve despesa, mas não teve receita. Houve uma justiça, né? Foi uma justiça. Tudo que é notório, eu vou falando aqui, está certo? Eu tenho um corredor oficial tremendo, com um garotinho, porque ele tinha gastado tanto com o meio de campanha e não tinha arrecadado. Aí começaram a perturbar o homem. Ah, mas não, por que ele falou, gente? Porque eu não arrecadei nada. A justiça estava numidez, estava com 38 processos, não sei o que lá. Não tem como o cara arrecadar. Então, assim, às vezes o candidato só tem despesa. Ele só tem a despesa. Ele não tem a receita ainda. Está certo? Tudo bem? Aí vai ter lá o parcial somente com a despesa. Então, assim, não fica assim. Vem cá, mas como é que fica isso? Não fica nada. Está certo? Aí, no final, ele vai ver isso. Está certo, gente? Tudo bem? Vamos lá. E a final, na final, quem reparou, não só tem a prestação de contas final, não. É porque, assim, eu já estou falando agora, porque aí depois eu já excluo lá na frente. Na final, pode acontecer de um partido político ter doado o dinheiro para aquela pessoa do primeiro turno. Então, assim, um partido vai disputar o segundo turno. Então, ele só vai prestar contas quando? 19 de novembro, não é algo assim? 19 de novembro. Só que o que ele vai ter que fazer agora é a quarta pressão de conta. Uma informação, tudo aquilo que ele doou ou forneceu o candidato do primeiro turno. Entenderam isso? Por quê? Porque a gente ficava lá esperando o cara do segundo turno prestar contas para eu analisar daqueles que não estão participando do segundo turno. Então, ainda que quem for para o segundo turno, tanto essa pessoa, quanto o da coligação, os partidos que estão envolvidos no segundo turno. Entendeu isso bem, gente? Todos que estão envolvidos no segundo turno vão ter que dar essa informação. Então, depois eu vejo a data, não sei se é o primeiro dia, não me vê a cabeça. Tem que prestar essa informação. Então, na verdade, somos quatro impressões de contas. Obrigado. 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 Obrigado.